Eu sou Pedro Alves, conhecido como Pedro da Creche, sou casado, tenho cinco filhos, moro em União desde 90 e tenho uma experiência na área com criança e adolescente, desde os anos 90 que trabalho nessa área e no momento estamos aqui em União. Bem, por fazer parte nessa área da criança e do adolescente, desde os anos 90, eu venho acompanhando o desenvolvimento, as atribuições do Conselho Tutelar, faço parte do Conselho Municipal desde 1995 e realmente eu tenho vontade de participar, de ter essa nova experiência no Conselho Tutelar para desenvolver outras ações com a criança e o adolescente. Bem, eu mereço o voto pela experiência, pela possibilidade de desenvolver um trabalho nessa área, já que tenho essa experiência, então não vejo, eu vejo que eu tenho possibilidade de representar muito bem o Conselho Tutelar. Bem, gostaria de me dirigir à população de União dos Palmares para pedir seu voto, vou honrar a cada voto, cada cidadão daquele que sai da sua residência no dia 6 de outubro para votar em Pedro da Creche. Uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que tem serviço prestado em União dos Palmares, é por isso que eu quero sair Conselheiro Tutelar, para que eu possa ampliar mais o nosso conhecimento nessa área. Conselho Tutelar Conselho Tutelar